E aí, beleza? Se você quer saber como eu consegui chegar nesse restaurante dessa maquiagem, continua assistindo esse vídeo, por favor, faz esse favorzão pra mim, eu tô mó bonita, vai, segue o passo a passo. E aí, travesti? E aí, seus travequinhos doidos, beleza? Hoje tomamos aquele descaralinho pra quem vai ser um vídeo de make, que vocês gostam de vídeos de make, né, gente? Então, sem leilongas, sem muito enrolamento, ai, gente, tô meio desanimada, tô cansada, entendeu? Nossa, minha vida está corrida de uma forma que eu não tô mais aguentando, entendeu? Então, se eu estiver meio desanimada nesse vídeo, é por conta de cansaço mesmo. Assim, roda a vinheta e vamos para o vídeo! Amigas, eu mal sei me maquiar, então, assim, eu nunca vou falar que isso aqui é um tutorial. Se você não sabe, você não pode ensinar e eu sei fazer muito básico. Inclusive, uma amiga minha me maquiou esses dias, né, aliás, ontem, fiquei chocada, que ela me maquiou muito bem, tá ligado? Tipo, muito bem. E aí, você fica pensando, tipo, mano, primeira vez que a pessoa me maquia, nem conhece meu rosto e já faz um puta trabalho da hora. E você não consegue fazer. E ela usa, tipo, mano, é bizarro. Ela usa as mesmas coisas que eu, os mesmos produtos que eu. Então, tipo, alguma coisa eu tô fazendo de errado, mas enfim. Tô passando esse creme da Nivea na minha cara, ele é muito bom. A minha pele, ela é totalmente seca, tipo, seca, ela chegou... Já falei pra vocês que a minha pele desescama, até. Esse creme é totalmente bom pra mim. Tipo, ele é super oleoso, ele é super não sei o que, tudo... Mas eu amo ele. E pra quem tem a pele mais oleosa, tem o Nivea Soft, eu acho. Pra quem quiser usar, tipo, da mesma linha que eu. É isto. Eu vim agora com o primer da Ruby Rose. Vou passar ele na minha cara, nas áreas que eu tenho muita linha de expressão, que é na minha testa. O Botox da testa, gente. Nossa, meu maior sem o Botox na testa, de verdade. Eu não sei se... Gente, eu sempre acho que não faz efeito o primer, porque eu sempre passo com o meu creme. E aí, parece que os dois meio que não batem e se misturam, e aí, enfim. Mas eu tô passando por desencargo de consciência. Eu não passo na cara inteira, eu passo só nas partes que eu acho que precisa mesmo. Se eu não estiver olhando muito pra vocês aqui no buraquinho da câmera, me perdoem, tá bom? Tô tentando, é porque maquiagem eu tenho que olhar na minha cara pro que eu tô fazendo. Aí eu tô olhando no visor do celular por enquanto. Daqui a pouco eu pego o espelhinho pra ser mais precisa. Bom, agora eu vou fazer a minha sobrancelha. Vou usar esse duo da Louis Dince de sobrancelha, que tá capengado já, né? Tá no fim já, né? Mas enfim, eu vou usar esse pincelzinho da Macrylan, que ele não tem número. Fui procurar, mas tipo... Mas não tem porque apagou. Não tem, tipo, porque não tem mesmo. É disso daqui que eu ganhei, tipo, uns pincéis da Macrylan. Que... Enfim, não tem número, mas eu uso ele. Eu sou uma pessoa muito ruim pra gravar vídeo de maquiagem, porque eu não consigo falar e fazer ao mesmo tempo. E aí, tipo, quando eu percebo, eu gravei 40 minutos de nada. Porque assim, eu não sei ensinar, então eu não ensino, eu só faço. Então, tipo, é um vídeo de 40 minutos que eu não falo nada. Mas eu tô tentando, eu tô aprendendo. Eu acho que eu tô aprendendo melhor a fazer essas coisas. E eu percebo que vocês gostam de vídeos de maquiagem, então, tipo assim... Obrigada, gente, pela força. Vou tentar fazer mais, tá bom? E eu tenho uma sobrancelha que sempre fica melhor que a outra. Essa daqui fica meio estranha, mas essa daqui sempre fica linda. É porque eu acho que eu tenho uma cara torta, então, assim... Acontece. Então vamos fazer aquele truquinho de esfumar o começo aqui. Onde a gente passou pra ficar mais natural. Eu vou usar essa palheta da Playboy, que eu acho que ela é piratíssima. Tipo, ou é... Sei lá, a gente contornar a sobrancelha é paciência. Juro. Bom, menines! Coisei aqui a minha sobrancelha. Agora eu vou pegar uma Beauty Blender pequenininha. Que nem é Beauty Blender, né? Agora o segundo passo... Eu vou... Aliás, o segundo passo não, que agora eu vou fazer direto o meu olhão. Que eu quero fazer um olhão. Hoje, porque eu comprei uns negócios... Aliás, comprei uns negócios não. Comprei um glitter. E aí eu quero usar esse glitter de uma forma do babado, do baduquinho. Tem essa palhestinha aqui da Ruby Rose, que é a Bicalme. E ela vem com uma pastinha. Vou pegar essa pastinha. E eu vou passar todas na minha pálpebra. Tem um pouco de cor. É engraçado que parece que ela tem mais cor que o corretivo que eu passei. Bom, vamos lá pro nosso olho. Tem o meu truque da fita. Que eu vou fazer o truque da fita. Que é pra deixar... O negócio bem bonitinho. Vou colar a minha fita aqui. Acho que eu não preciso ensinar vocês como colar uma fita na cara, né, gente? Vou dar um espacinho, tipo, pra eu conseguir depois juntar a sombra na parte de baixo. Então, tipo, eu não vou colar rente, 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 sabe? Ó, dá pra ver? Tá vendo que sobrou um espacinho aqui? Tipo, eu não colei super rente. Porque aí depois é pra eu conseguir ligar uma sombra embaixo do olho e fazer aquele olhinho gracinho. A peruca que eu vou usar pro close de hoje é uma peruca rosa pink. Eu ganhei da peruca As Boss, que você já viu o unboxing no vídeo de domingo. Então, quem não viu o unboxing ainda, corre pra ver. Que tá muito bonitinho, tá muito fofinho. E aí, uma peruca não vai existir. Gente, eu vou usar essas sombras que vieram numa palheta de maquiagem que a minha mãe novamente ganhou. Elas não são muito boas. Eu tô testando elas ainda, não testei tudo. Tô daltônica, pra quem não sabe. Eu tenho uma daltonia bem daorinha. Vou começar com o vermelhinho aqui. Que eu nem sei se é vermelho, mas... Enfim. Fé, né, família? Vai ficar bom. Nossa, o pigmento é bom sim. Vou depositar no cantinho interno aqui primeiro. E aí que eu vou, tipo, esfumando, sabe? Bom, agora que eu esfumei isso daqui, eu vou esfumar no outro olho também, porque senão eu vou me perder. E eu nem botei a fita no outro olho, mas calma aí. Vou colocar a fita no outro olho e já volto. Bom, agora, não sei o que eu vou fazer, mas eu tô querendo muito meter um laranjão aqui. Tem um azulzinho aqui. Vamos ver se o azulzinho funciona. É, o azulzinho ele pigmenta. E aí a gente coloca aqui, ó, no cantinho de encontro com o vermelho. Olha, gente, como ficou. Parece que tá toda a mesma cor na câmera, não sei por quê, mas ó. Pode ver que não tá na mesma câmera da cor, né? Na mesma câmera da cor, é bapho. Não sei mais o que fazer nesse olho. Eu não usei glitter na minha maquiagem, então eu não sei se eu deveria colocar agora ou depois. Vou colocar agora. Comprei esse glitter da Louis Dense, da Max Love, errei o nome da marca. Vou colocar ele no meu cantinho interno, mas eu tenho um glitter que eu acho que eu vou tentar botar ele aqui também. Pera aí. Eu tenho esse glitter aqui que nem tem marca, eu roubei da minha irmã. Vou botar ele no olho só pra dar um charminho. Bom, agora é muita hora nessa calma, né, amigas? Bom, eu botei uns glitch aqui, só pra dar um tchan, um negócio de travesti, uma coisa pra mostrar aqui que a gente representa no babado. E agora eu vou pra minha pele, vou tirar a fita já, ai. Dói mesmo, viu amiga? Consegui limpar aqui os glitter com um pincel sujo. Agora minha cara tá com uma listra aqui, mas tudo bem. Vou passar a base. Vocês sabem o meu drama com base, que eu nunca consigo achar uma base do meu tom. Então, gente, se eu ficar mais branca nesse vídeo, vocês me perdoem, viu? Vou ficar mais branca nesse naipe. Gente, muito cuidado aqui com o olho onde vocês, tipo, tiraram a fita, tá? Porque se você dá uma blendada em cima dessa sombra, acabou todo o seu olho, fica ridículo. Se liga, na leve cagadinha que eu dei aqui já. Ai, que desgraça, viu? A minha base tá um pouco mais clara que o meu tom de pele. Eu vou tentar arrasar no meu contorno pra tentar amenizar e tentar corrigir o tom. Vou pegar esse tomzinho aqui. E aí, vamos contornar, né amiga? Contornar é um borrão. Agora que eu vi. Por isso que fica merda depois. Eu fico a noite, eu não sei se eu fiz contorno. Péssimo. Ai, realmente tem problema com o meu contorno, eu não sei fazer. Bom, assim ficou meu contorno, assim ficou o borrão. Não gostei? Não gostei, né? Fazer o quê? Vou pegar o pó agora e vou tentar consertar. Fui interrompida por causa de uma ligação, mas já voltei. E aí, gente, beleza? Passar o pó na cara dela. Importante. Fui interrompida por causa da minha cara inteira com o pó compacto. Agora, o que eu faço? Eu vou vir ainda com um pó banana. Porque ele deixa a minha pele meio amarelada e o subtom da minha pele é amarelo. Então, quando eu passo esse pó, ele tende a dar uma corrigida, assim, no tom dessa base. Que o tom dessa base, ele é rosado. Tipo, por isso que ele fica até mais claro em mim. É porque ele é rosado. Então, a diferença fica, tipo, gritante. Minha tom de pele não é rosado. Vai, me ligou, gente. E ele até foi a minha gravação. Ai, que ai. Fofo. Amigas, agora que a gente selou a cara inteira, tá tudo cheio de pó ainda, o que a gente vai fazer? Vou pegar esse pincel aqui, dar uma limpada nele antes, ó. Vamos, vamos. E aí, a gente vai fazer a parte de baixo do nosso olho. Tudo bem? Então, tá bom. Achei meu pincel, viu, meninas? Vou pegar o azul que a gente usou e vou meio que tentar esfumar o azul embaixo do olho aqui, ó. Bom, feito isso... Nossa, eu tô adorando essa maquiagem. Feito isso, o que a gente vai fazer agora, em The Moment, gente? Agora, eu vou colar o meu glitter azul, só que eu quero ele bem forte. Então, eu vou colar cola de cílios. Comprei essa cola aqui, que eu tenho certeza que ela é pirata, porque essa cola, eu tô ligada que blogueira gringa usa. Só que custou cinco contas. Seis. Então, qual foi? Cinco e cinquenta. Então, estamos aqui no teste hoje. Tem cheiro de câncer. Não gostei muito do resultado que deu, não, gente. Vou ser bem sincera com vocês. Acho que eu caguei na minha maquiagem toda agora. Mas, enfim. Vou tirar todo esse pó da minha cara nesse momento. Vou fazer o contorno e aí eu volto com os cílios de delineador aqui pra vocês, tá bom? Nossa, fui fazer um blush, gente. O blush banchou a minha cara inteira, velho. E agora? Não sei mais o que fazer. Caguei na minha maquiagem. Se eu pretende sair de casa hoje, não vou mais. Não consigo nem consertar. Passaram milhões de pó aqui na cara e, realmente, acho que não vai dar pra consertar mesmo. Que bota. Queria morrer. Vou passar de pó aqui, ó. E é isso. E eu vou ir colar meus cílios. E agora, acho que deu merda de afetado já, né? E aí, travesti? Voltei, gente. Gostaram do look? Gostaram da maquiagem final? Tentei corrigir aqui o jogo com a Gecko Blush. E eu acho que eu consegui. Pelo que é um sonho, gente. Eu tô me sentindo, tipo, no País das Maravilhas. Tô me sentindo um personagem de algum desenho, anime, sei lá, gente. Porque, mano, eu tô muito Barbie Firetopia. Asas por calda. Eu quero trocar as minhas asas por calda, filha da puta.